Eu vou beber cachaça, eu vou tomar merda, eu vou encher a cara por causa dessa mulher, eu vou beber, eu vou beber. Quem já tá ficando bebo, levanta a bola aí, meu Deus. Chama, velho! Mas eu quero que eu peço, rola, rapaz, eu não sei de mim. E tá tanta semana que eu tô te ligando, e você já me atende. Eu te mando pensar, se você me vale, e você não responde. Se quer machucar, machucar, a pele com a sua filha, desse jeito você vai agarrar com a minha vida. Pra todo mundo vai me ar. E até vou me ganhar, e pra ser mais uma cerveja, hoje não vem saideira. Pra ser a cháça aqui pra mesa. Alô, no bar, no chão da morada. E até vou me ganhar, e pra ser mais uma cerveja, hoje não vem saideira. Pra ser a cháça aqui pra mesa. Se quer machucar, machucar, faz, depois facilita. Nesse jeito você vai Você vai acabar com a minha vida Sabe por quê? Sabe por quê? Alô, 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 alô Puxa o papá E você vai me brigar E você vai ser uma cerveja Hoje não pensa em ver Pra se achar, sai pra ver Sai, alô, alô, alô Fala que fugiu Alô, 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 alô Quando eu vou me brigar E você vai ser uma cerveja Hoje não pensa em ver Pra se achar, sai pra ver Só vai O papis e os teclamos Contando a desce, vai Na chão, menina Eu faço uma semana que eu tô te ligando Você não me atende E mandou mensagem Você me salve E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Esse jeito você vai acabar E você vai acabar com a minha vida E você vai ficar E você vai acabar com a minha vida E você vai acabar com a minha vida Pra se achar, sai pra ver Atenção novinha 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 E chamava de maluco aquela, mas já vai jogar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, eu digo vai sentar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora viçosa, agora viçosa, vem comigo, vem com o cachorro Isso aqui tá bom demais, menino Esse é o azul, azul E vem a menina, puxando a leva, meu irmão Quem tá feliz é o gritão Vai, 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 vai Cê tá bom demais, menino Ah, delícia E eu também Eu sou demais E eu também Eu também Eu também Eu também Eu trajo Eu também Eu também Eu também Eu também Eu sou demais Eu não sou demais Euторto Você Eu não vou mais parar, você vai aguentar Eu não vou mais parar, eu vou mais parar Você tá loucastro brincando congo Você tá loucastro brincando congo Eu vou mais parar, eu não vou mais parar Se prepara, seu beijo fica, pois fica, até o somar, e me chora, me levou E aí, se tira, desce, você vai voltar, eu tô morrendo, eu tô ficando se sentindo Se eu vou nessa livrar, eu tô comigo, é tá, 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 tá Se eu vou nessa livrar, eu tô me tentando, eu tô me dando, eu tô me dando, eu tô me dando Se eu vou nessa livrar, eu tô comigo, é tá, 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 tá Eu não vou passar, você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai, você vai, você vai Você tá louca, tô brincando Não vai, não vai, não vai Você tá louca, tô brincando Você está louca, tô brincando Vou te levar, chega风 peli Prefune dessa, presta atenção no sequer A sensualidade tá aí, velho, tá aí, velho Vamos lá ver, vamos lá ver, pá Eu não vou mais falar Você vai aguentar Eu não vou mais falar Você vai Prepara a mistura Não vai falar Você vai aguentar Meu parceiro me desculpou E tá me somando nervosinho Não vai falar Você vai aguentar Tô brincando Agora eu sou o nosso Isso aqui tá mole Mas isso aqui é meu cachorrão Que não me dava junto com o pau Que dava junto, meu irmão E esse século de Brasil Você transformou Vivo que vem na representação Eu passei no pedacinho Ó, libertozinho Esse é o melhor advogado do Brasil, menino Tamo junto Ô, delícia Ai, que delícia E esse é o melhor advogado do Brasil E esse é o melhor advogado do Brasil E esse é o melhor advogado do Brasil